Olha, vou te falar, pra ter um homem digno aqui em cima do palco fazendo esse show pra vocês, pode ter certeza que a coluna dele ficou lá em casa, tá? Lá na casa dele, no caso, a Andressa, a esposa maravilhosa e linda. Beijo, Andressa! E é muito legal, né? Hoje eu tô aqui numa sexta-feira, participando de um momento tão importante, ao lado da mulher que me deu dois anjinhos, Maria Eduarda, Davi, e o significado da família ter um peso muito grande, não só na vida da minha esposa, da Luciele, ensinamentos, valores, e eu também tenho esses valores. São 12 anos dividindo o mesmo teto, mesma cama, e muito feliz, se respeitando muito, amando muito. E por falar em família, alô, Jackson Foma, prepare o seu coração, que vem aí a primeira surpresa. Oi, papai! Olha quem tá passando aqui, teus dois passarinhos. Meu amor, estamos passando aqui pra te desejar boas energias nessa nova etapa que começa hoje. Dizer que foi muito especial vivenciar essa experiência ao teu lado, nesse clipe maravilhoso e lindo, que fala de amor, fala de família e fala da nossa família. Saiba que sempre estaremos te aplaudindo em pé na primeira fileira, porque você é tudo pra nós, né, Joaquim? Então, bora de música, porque a live tá maravilhosa! Tchau, obrigada! Meu Deus do céu, como é que vai de música agora? Vamos dar uma afrouxada aí, posso te fazer uma pergunta aí? Coração tá a mil, emoção tá lá em cima. Vou te falar uma coisa, viu, qual a importância, diz aí pra mim, dessa mulher aí na sua vida? Dizer que você é a mulher da minha vida. Minha parcerona, minha companheira, né, no momento que eu mais precisei dela, ela sempre esteve ao meu lado, ela sempre tá ao meu lado, e eu tenho certeza que ela vai estar comigo até a eternidade. Amém! E é difícil falar, assim, porque é a primeira vez que eu saio, assim, fico alguns dias longe deles, né, e a saudade é muito grande, mas eu só tenho que agradecer, agradecer a Deus por ter me dado, ter me colocado, essa mulher maravilhosa na minha vida, por ter me dado esse presente, essa dádiva de Deus, que é o Joaquim, e também feliz por tê-los no clipe, né, por colocá-los, eles no clipe, para participar, fiquei muito feliz, e eu espero que as pessoas de casa possam curtir bastante o clipe, o clipe já tá no meu canal do YouTube, já tá em todas as plataformas digitais, eu tô bem nisso aí, né, cara, eu já tô começando, não, né? É isso, né? Então, feliz, feliz demais, e eu vou falar muito nessa palavra hoje, Lucie Agdemius, que é gratidão. Amém. Gratidão eterna, tudo que vem acontecendo na minha vida. Antes da gente continuar com a música, acompanhando esse raciocínio do Jackson Foma, gratidão e nem todos os seres humanos têm, esse sentimento tão bonito de se desculpar, de agradecer, tantas pessoas aí do seu lado, você que tá acompanhando a nossa live, de repente alguém que te ajudou, dá uma ligada e fala aí, obrigado, obrigada pela aquela força que às vezes a pessoa tá precisando ouvir, só o muito obrigado, parabéns pela sua família. Existe uma frase que as pessoas falam muito no cotidiano, que é, atrás de um grande homem existe uma grande mulher, mas na verdade é do lado de um grande homem, que existe uma grande mulher. Gente, do lado, atrás, embaixo, apoiando. Gente, eu vou te contar, viu, se não fosse nós, viu, Andressa? E eu tenho certeza que se não fosse essa pandemia, você ia estar aqui e ele ia estar bem mais calmo, né? Não, Foma? Vamos de música, Foma.